Obrigado Jesus, hoje só foi vitória, a noite continuará sendo vitória e o nome do Senhor sendo exaltado em nossas vidas, nós somos gratos, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o inferno perdeu e nós declaramos, nosso Deus é justo e Ele vive! O Senhor é fiel, o inferno perdeu e nós declaramos, nosso Deus é justo e Ele vive!